E no Nova Talk de hoje, os erros de Star Trek, a nova geração no cinema. Então vamos lá pessoal, voltamos com a nova geração, vamos falar dos filmes de cinema e começamos com o Generations. Então, na verdade tem um monte de erros, mas para falar de Generations, o Scott, na nova geração, no episódio Relics, fala que o Kirk deve ter ido buscar ele. Mas ele viu o Kirk morrer no filme Generations, como isso aconteceu? Foi antes, eles, perdão, na verdade tinha o Relics, depois foi o filme de cinema, mas alguém não viu essa fala, comeu uma bola desgraçada, e aí foi um erro menor. Não, utilidade de história, de engano. O que tivesse visto, o que aconteceu, foi que eles queriam falar sobre o Kirk da nova geração. Sim. E empurraram ele de algum jeito, não era uma fala de Scott. Não, foi, foi, mas foi feio, não precisava, a jornada toma cuidado com isso. Eles não deveriam ter, se fosse para a banda ter cuidado, eles deveriam ter colocado, sei lá, o Chekhov, o Sulu e não o Scott. Exato, não justo o Scott. E não o Scott, porque o Scott não seria a mesma coisa. Não seria, eu concordo, eu gosto do Scott. Eu adoro o Scott também, é o meu personagem. Bem, é um erro absurdo de roteiro de canon. E vamos continuar, o Worf, nesse ponto das histórias, né, que o Partido Primeiro Contado já estava lá em Deep Space Nine. Aí eles vão dando desculpas para ele estar lá. Até Chekney Nemesis que foda-se a desculpa, ele está lá porque está. Porque se você lembrar do final de Deep Space Nine, ele vira embaixador e sai da frota, né? Exatamente. E ele está lá. E ele está lá. Mas o Worf faz parte da tripulação original, eles não iam perder. Por que eles só não falam? Ele está aqui para o casamento do Hiker. Só uma frase conserta, sabe? Podia até existir essa frase e cortaram. E cortaram o filme, poderia ser. É, porque você sabe que, por exemplo, você vê o Wesley no casamento e ele não fala nada. É o Sherlock Wesley mesmo, né? Porque cortaram todas as falas gravadas dele. Do Wesley, né? Todas as falas gravadas do Wesley. Ele não percebeu que não mudou nada para o filme. É um hater do Wesley. Quando a gente acaba trazendo ele, vai ser engraçado. Eu gostaria de trazer ele. Muito bem. Ainda do Nemesis. O B4. Bem, Nemesis, só completando, Nemesis é um erro em si, né? É um filme que, desculpa, pessoal, eu sou treka. Ele saiu do Generations, pulou o primeiro contato e já foi para o Nemesis. Mas Nemesis em si é um erro, na minha opinião. Mas, vamos lá, a gente tem o B4 do Nemesis. E eles decidem dar acesso para o B4, fazer coisas... Ninguém lembra do Lore, não? Então, o B4 vai ser utilizado, acredito eu, na série do Picard agora, que é a versão anterior do Data. É o Before. É o Before. É o Before. Agora eu não lembro do nome do episódio, mas na última temporada do novo geração a gente vê a mãe do Data e ela fala que tiveram protótipos antes. Então, o B4 é um deles. Mas a questão é que, depois de toda aquela experiência com o Lore, vocês vão deixar o B4 lá, porque ele caga no final, né? Ele tem que dar acesso, né? É que o Lore teve um tilt, né? Os outros assim não teve esse problema. O Lore era um robô louco. Um vírus, um robô malvado. Ainda pegando no pé do Nemesis, nós vemos uma foto do Picard na academia careca. Só que na nova geração, quando ele acabou de estar aqui, ele pôs cabelinho, né? Que merda, trote? Eu acho... Não, eu acho sim. Trote? Eu acho que um dia ele cortou o cabelo e resolveu ficar assim. Tirar uma foto. Não, eu acho que o Kiu colocou ele com o cabelo. Foi o Kiu. O Kiu botou ele cabeludo, ele esqueceu de falar, pô, eu agradeci. Eles cortaram na edição. Ele agradeceu, pô, eu não tinha cabelo, mas você me deixou com cabelo. Foi o Kiu. Obrigado. Foi uma boa explicação, é assim. Perfeito. Tá bom. Então, ainda fã do Picard. O Picard é conhecido na nova geração, porque é um cara centrado, tal e coisa. E aí, quando chega nos filmes, ele vira um herói de ação. É. É. Não, e digo mais ainda. Voltando aos Generations, ele virou um banana lá. Exatamente. O Kiu. Fernando? Não, perto do Kirk. Perto do Kirk, ele é um balanão. Ele é um balanão. Ele é um balanão, assim. Ele é um balanão. O que? Ele bota ele no lugar dele. Foi no primeiro contato, né, que ele pareceu meio assim, duro de matar, né? Com o bração de fora. Com o bração de fora. Não sei se vocês lembram do Bruce Willis em Duro de Matar. Pra mim foi um episódio de Duro de Matar no espaço. Se arrastando nos tubos, sozinho, o cavaleiro solitário. Foi legal. Foi legal. Ele já tinha feito isso naquele episódio. Ele já tinha feito isso no episódio. Tinha no outro comédio, não é? Tinha aquilo que fazia. Não, não. Starship Mine. Sim, mas aí ele tinha ficado sozinho na nave. Não tinha outro jeito, né? Aí foi do de Matar mesmo, né? Mas, tipo, assim, eu entendo. Eles estão sempre procurando uma desculpa pra botar o Picard como herói de ação nos filmes. Mas não é bem demais, né? É demais. O senhorzinho, o senhorzinho já tá velhinho. Não é nem questão de idade. É questão que a... A estrutura dele, né? O jeito dele. É diferente. Ele é um teletor. Ele é mais negociador. Ele é mais pacificador. Então, é mais difícil. Vamos lá. Você que tá com a lista aí. Então, por que o Data tá sempre cantando? Ele tá cantando pra cá. Porque ele se aproxima da natureza humana. Pô, aquela cena... Você esperava que eu falasse, né? Aquela cena dele se perseguindo na nave auxiliar. Que os dois cantando. We are the men of the party. Pô, caceta. Mas eu preciso colocar uma coisa. O Picard lançou agora, né? Lançou agora um disco, né? Com músicas, ele cantando. E ele é melhor do que o Chatter e o Nimoy juntos. Aquilo foi uma piada, né? Mas ficou legal ele cantando o carro. O Bricks Finder também tem o México, né? O Bricks Finder tem. Tem aquele lá. Como é que é? Os velhos olhos amarelos. Exatamente. É. O disco do Sinatra. Ai, 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 é foda. Ah, deixa eu ver. Acabou já? Não, não. Tem um monte. Mas ele tá com a lista dos erros, aí eu fiquei enrolando. Relaxa, tem um monte. É que eu tava olhando outra coisa aqui pra ter certeza da informação. Vamos ver. A Rainha Borg morreu no melhor de dois mundos e lá estava ela de volta em primeiro contato. Mas eu acho que Rainha Borg não é uma só, né? Se a gente for começar a pensar, eu acho que quando uma morre, outra toma o comando. Então sempre vai ter uma Rainha Borg. Eu tomo muito errado. Mas aquela do jeito que o Picard fala é a mesma Rainha. Ele fala, mas você estava lá, lembra? Você estava lá quando foi assimilado. Mas aí ele deve, pode, a gente pode salvar essa história como sendo, você estava lá, como a memória, né? Porque ela vai herdar tudo isso. É, porque a memória é coletiva. A memória é coletiva. Eu acredito no processo de substituição de Rainha, talvez por senescência, envelhecimento, morte e aí recebe toda a informação. Não é difícil isso daí. Isso eu não acho tão ruim. Isso não fui eu não. Vem com essa. Eu concordo que ela tem um bilhão de corpos espalhados e a consciência dela fica andando pela coletividade. Mas que morra é só dar um download da última versão que estava lá. Exatamente. Eu aceito isso. Mas eles podiam ter dado uma explicaçãozinha melhor, né? É, mas é... Não, por mais que não sejam os filmes em Void. Em Void já não teve tempo para explicar isso. Se eles tivessem dado uma explicaçãozinha, a gente não estaria falando disso agora. É, ele não te agrava para esse vídeo. E outra, a gente conseguiu acabar com a tua ideia de erro. A gente refutou ele. Ah, perfeito. Então tá. Quando o Hiker beija a Troi no Insurrection, ela faz... Nunca te beijou ele pra caramba na nova geração. Exatamente. De barba. De barba. De barba. Primeira vez no Manage a Troi, aí tem barba. Ela esqueceu, né, gente? Ah... Depois do Orph, né? Ela esqueceu do Riker. Quando o Picard, no filme, o primeiro contato, ele encontra com a Lily, ele fala que a Enterprise A tem 24 decks. Beleza. Aí, quando a gente chega no Nemesis, os Remulanos invadem. Remanos. Os Remanos, é. E eles invadem no deck 27. Que já seria onde não existe mais nave. E aí, depois, a gente tem a briga do Hiker com o Vice-Rei no deck 27, que seria o fim da nave. Ele chuta e ele cai num poço sem fundo. Da onde? Já acabou a nave. Há três decks. Isso é erro do cara, realmente não sabe. Isso é erro mesmo. Isso é danado. Isso é erro. Isso é falta de alguém olhar o roteiro. Isso a gente não consegue refutar. Não, isso não dá pra falar. Falta de alguém olhar o roteiro e... Bem, não sei se vocês perceberam nessas discussões de erros, eu tô sempre, ou eu, ou o Roosevelt, tentando refutar o que ele chamou de erro. Mas, às vezes, é impossível. Muito bem. Eu tenho mais um interessante aqui. A gente sabe que o Spock saiu, né? Foi virar um negócio underground lá em Holmes. Isso. E aí, a gente tem uma revolução em Holmes, a Enterprise-E vai pra lá e ninguém nem lembra. Olha, sabe quem pode ter informação? O Spock tá ali embaixo. É, poderia ter contactado, né? Nem que fosse tipo... Você nem precisa mostrar o nada mais. Nemói só recebeu uma mensagem aqui do Edward Spock falando, cuidado com o clone aí, mano. E não era secreto, né? Não era uma missão secreta. Não, é só uma coisa que seria interessante, porque claramente o Nemói volta. Se você pedir... Olha os filmes da Kelvin Termline. Ele volta. Aham. É questão de ninguém... Só falta uma boa vontade. Exato. O pessoal não quis dar um quémio pro Spock naquele filme. Você acha que é isso? Você acha que os caras são bem nerds na hora que escrevem? Você acha que eles lembram de todos esses detalhes? Olha... Eu acho que um detalhe desse o cara nem lembra que existe. Olha, por exemplo... Eu também acho que não lembra, mas eu acho que deveria lembrar. Deveria. É só pegar os fãs... É só pegar os fãs tipo... Você acha que um... O Cuda não lembra, um árvore não lembra? É, você põe o Cuda pra lá, pra consultor. Volta com o Richard Arnold pra consultor. Esse tipo de coisa não passa por eles. Por exemplo, a gente tem um casamento no Nemesis do Riker da Troi. Cadê a mãe? Você tá me falando que a embaixadora Troi não foi no casamento? E a gente sabe que a Loxa não tava lá porque o Berman tava brigado com ela. Exatamente. Porque o Richard contou isso pra gente. Exatamente. Ele não quis chamá-la. Então você vê que existia uma coisinha de... Ah, não é que a gente não sabe, é que a gente não quer. Exatamente. E outra. Devia estar todos pelados lá. É. Perfeito. Exatamente. Casamento metazóide... Tudo bem que ele teria sido mais interessante na primeira temporada, não da Nemesis, mas... Fazer o quê? Devia estar todo mundo peladão, né? É, é. Tudo lá, né? Voltando pro Generations. Vocês lembram que o Kirk tem uma... Uma namorada lá que ficou... Antônio. Antônio. De onde veio isso? Em que momento da vida do Kirk está esse relacionamento? Olha, o Kirk é um cara que ele é reservado pras questões amorosas. Ah, muito, muito reservado. Não, é verdade. Olha, eu tentei pesquisar pra descobrir. Em teoria, o relacionamento dele com Antônio tá entre o filme 1 e o filme 2. O filme 1 e 2? É, entre o filme 1 e o filme 2. Não existe essa dica, mas é o único momento possível. É. Porque do filme 2 pra frente ele tá no Enterprise. Certo? Série clássica pra trás não é. Então tem que ser filme 1 entre o filme 1 e o filme 2. Tem que ser. Não tem outro espaço. É, mas eu acho que é irrelevante no fundo isso. Antônio deve ter dado um... Chegar pra lá nele depois que reapareceu a Carol Marcos no filme 2. Então eu não quero mais saber de você. É, mas é irrelevante. Mas talvez teria sido mais interessante aquilo ter sido na... Porque a gente sabe que o Kirk e a Carol foram noivos. Teria sido mais interessante mostrar aquilo antes da série clássica. Poderia simplesmente virar Antônio e jogar a Carol. Seria a Carol e aquilo se passando antes dele virar Capitão Enterprise. Acabou, acabou. Eu também acho. Eu tô deixando ela e a criança pra virar... Imagina, porque em teoria aquilo ali é o grande pesar da vida dele, né? O grande pesar da vida dele não deveria ser deixar a esposa e o filho e não uma mina que a gente nunca ouviu falar. Nunca ouviu falar, concordo. Deve ter sido colocado a Carol Marcos e resolviu o problema. Você nem precisa da atriz, você só precisa do... Na verdade, não deveria nem ter matado ele lá naquela ponte ridícula, né? Com aquele sanguinho na boca horrível. Aquilo lá... Eu saí com raiva. Ponte no Capitão? Ele morreu na ponte, tá? Ele morreu na ponte, mas eu saí com raiva, gente. Essa raiva tem até hoje. Você vai inverter a ordem. Agora, faz uns três meses eu não tava fazendo nada. Pão! Pintou Generations, não sei em que canal. Eu assisti desde o início. O filme é bom. O filme é divertido. O filme é bom. Ele tem uma sequência boa. Comparar que a gente é fã chato e o fã chato pega detalhe. Basicamente, o que eu preparei é isso, tá? Esses foram os erros mais... Então, mas são alguns erros que não deu pra refutar. Outros que não são erros, né? Agora, vamos lá. Rapidinho. Me dá a sequência dos filmes da nova geração no cinema. Generations. Primeiro Contato. Insurrection. Insurrection. E Nemesis. Mas só pra falar de todos. O pior não. Eu sempre achei... Mas eu sempre achei o Insurrection um puta erro. De você fazer aquela historinha de Amish espacial enquanto teve a Guerra do Domínio. Imagina que legal se aquele filme tivesse passado na Guerra do Domínio. Juntado à história. Isso é muito interessante. Perfeito. E outra, a história era fraca, né? Hoje em dia é o que todo mundo quer. Juntar série ou amável, os caras. Juntar série com o que tá acontecendo no filme, pra você chamar o pessoal pro filme e pra série ao mesmo tempo. Rapidinho. Não era essa cabeça. Rapidinho. Rapidinho pra encerrar. Pra você. O melhor da nova geração no cinema. O Primeiro Contato. Primeiro Contato. Eu gosto mais. O Primeiro Contato não é só o melhor cinema. É um dos melhores de todos. Melhor de qualquer filme daquela época. Eu vou ser honesto. Eu preciso reassistir o Primeiro Contato. Eu lembro que quando eu saí do cinema eu não saí feliz. Ah, eu não escrevi. Eu achei que eles forçaram o bar. É bonito. É um monte de cena linda. Maravilhosa. Mas eu não sei. Eu vou assistir e a gente faz um outro só de Primeiro Contato. Não. Eu não acredito nem de ser bonito. Ela é coerente. É sim. Ele encaixa bem na história da nova geração. Se você for ver bem. Todos os... Não. É o melhor. Tanto que ó. Você viu que eu mal dei erro do Primeiro Contato. Porque o Primeiro Contato realmente... É bonito. É amarradinho. É amarradinho. Os caras que fizeram... Foi o... Foi o Braga e o... Foi o Braga. E quem mais... E alguém escreveu com ele. O Berba também. O Berba. Mas alguém escreveu junto com o Braga. Esqueci quem. Então tá bom. Nós vamos fazer um de Primeiro Contato. Vamos. Tá bom. Vamos fazer todos os filmes. Quer saber? Tá bom. Tem todos os filmes. Então pessoal. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.